Pedro Leal e Domi Júnior, cá no paredrão Vendo o pôr do sol na frente desse lago Essas minas de biquíni querendo tá do meu lado O rolê de jet hoje é patrocinado Rota jet no comando, mandou deixar avisado Quer proceder ser quando ouvir os beats É gato nos grave, vai fazer tremer Paredão de som Elas tão sem rumo e nem hora pra ir embora Eu vendo a inveja no seu olhar, então senta e chora E ela tá sem freio, não quer compromisso Só Luís que é de levo Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só Luís que é de levo Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça Quer proceder ser quando ouvir os beats É gato nos grave, vai fazer tremer os paredão de som Elas tão sem rumo e nem hora pra ir embora E eu vendo a inveja no seu olhar, então senta e chora E ela tá sem freio, não quer compromisso Só Luís que é de levo Ela borrando o batom na taça E já sofreu de amor e não, e não, e não E não quer nem mais nada e ela tá sem freio Não quer compromisso, só Luís que é de levo Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só Luís que é de levo Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só Luís que é de levo Elas borrando o batom na taça Já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça